Então, Fui, o que você tá fazendo aí? Tô fazendo uma... nave. Tava em uma nave, é? Vai tá ficando de... Caraca, o que é isso passando por mim? Passou um treco aqui, eu não entendi. Não tem que ter paciência, não tem que ter curso superior de engenharia. E, BTGamer, tem esse curso superior de engenharia? Não. Primeira lição que eu vou te dar desse jogo. Turbo é tudo! Parabéns. Vamos fazer batalha, eu e tu. Vamos, de turbo. De turbo? Como assim? Vai ser tipo touché? Beleza. Touché. Tu botou errado! Para que não vai virar, mano. Tu botou atrás também, por quê? Não pode colocar dentro. Não! Oh, não! Eu tava no modo construtor. Não sabia que atrás não podia. Vou pôr coisa de volante nas rodas de trás. Faz sentido. Agora tu vai conseguir virar, se tu acelerar. É, tu esqueceu do motor, né, filhão? Tá bom. Cara, tudo no teu carro tá à toa. Tô nem aí. Tá bonito. Eu nunca fui bom com Lego, sabe? Eu nunca fui bom, assim, com... com Lego. Sempre pegava meus Lego, fazia umas aberração, tá ligado? Pra cá, fujo. Tem que virar, fujo. Tem que virar, fujo. Eu não consigo virar, cara. Acelera, normal. Não usa turbo. Não usa turbo. Aqui, ó. Bonito. Agora eu vou colocar o motor topzinho. Ari, isso aí. Tá tua cara esse veículo aí, viu? Eu sei. Tá bonito, né? O? Cão, moleque. Vai, vai. Testa aí. Testa aí. Caraca, moleque. Agora vira. Bora. O teu desafio maior agora é subir aqui, né? Não é fácil, velho. Sabe por quê? Porque eu tenho um tubo. Cão, cão. Cão, moleque. Isso aí. Vai pra lá, perto da tua caranga, lá. Ou. Ou, 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 ou. Quebrou meu carro aí. Qual é? Qual é? Qual é disso daí? Qual é disso daí? Qual é disso daí? Oh, caralho. Iiii. Oh, eu tô entendo, eu tô entendo. Três. Dois. Um, foi. O cara. Só foi. Ele só foi. Bora. Vamos, vamos lá. A gente tá tentando isso já uns 20 minutos, mas tá tranquilo. Vai. Três. Dois. Um, foi. E aí? Opa. Beleza? Vai sentar. Cai, 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 cai. Toma, seu otário. Não. Eu aqui não funcionou, né? Que isso? Namorazinha. Namorazinha, deixa eu ver isso. Calma, calma. Oh, não. Que lindo. Eu quero. E aí? Gostou? Eu gostei. Como é que é o nome disso daí? Não, isso aqui é... Não, é que, assim, como eu posso dizer? Eu literalmente peguei um Transformers. Tu não tá entendendo, Fuji? Eu também peguei um. Olha aqui. Tá novo. Não cai... O nome dele. Uma batalha de robôs. Nossa, eu encontrei. Não, não, não. Tu tem esse teu aí. Eu tenho o meu aqui. É a minha cara, mano. E aí? E aí? Quer brigar? Quer brigar comigo? Vou te dar brincada. Agora tá virado, moleque. Cai pro pau. Cai pro pau, então. Calma, calma, calma. Eu não sei. Eu não sei plantar meu... Ai, eu não... Socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, ai. Nooo. Ó, ó, ó. Ô, eu dou bicada. Ó, eu viro a cabeça. Olha pra mim, ó. Vem pau, vem pau. Não. Cheei. Não, não vou não. Vem então. O que houve, moleque? E aí? Não tá aguentando? Não tá aguentando a pressão? Ficou coricó aqui? Peraí, peraí, peraí. Meu Ted, ele é difícil de andar. Ele é difícil, mas... Ele é top. Eu gostei. Peguei meu mini robô, e aí? Ô, caralho. Pronto? Então, vamos, vai. Uou, calma aí, calma aí, calma aí, velho. É pra tanto. Calma, 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 calma. Seguro o Ted, maluco. Chato pra caraca esse cara, velho. Chato, vai embora, mano. Vai embora. Pau, vem pro pau, vem pro pau. Vou te dar um coricó na cara aqui, ó. Ó, coricó. Tô bem, tô bem. Ó, coricó. Ai, eu quero te bater muito, mas não consigo. Tô brigando, né? Ai, eu comecei a voar. Adeus. Você tá olhando para a cara do Ted. Ele dança. Ele dá lag. Ele dá muito lag. Nossa. Ele é kamikaze. Não é então. Não dá, velho. É muito lag. Ah, o cara tá explodindo. Ai, eu vou fechar esse servidor aqui. Nossa, chato pra caralho, hein? Criança, gente. Chato aí, americana ou sei lá o que era. Cança. Vai ficar sem jogar também. O cara vem no servidor. Eu sou americano. Só queria brincar com o Ted. Só queria fazer o encontro dos Ted. Vamos fazer briga de Ted lá naquele lugar lá. Peguei o pai. Caramba, isso aqui é rápido, velho. E é boa. Qual é essa? Então. Bem alta velocidade. Ai, que paia. Máquina destruidora de caro. Au! Meu Deus do céu. Quebrei. Ai. Meu Deus. Só desmontou. Pega o Ted. Vamos lá pra treta. Eu quero treta. Pero bota a arena. A arena dos campeões. Tu vai lá pro outro lado. Porque eu tô com preguiça de atravessar o campo todo. Bora. Bora. Vai. Oh, shit. Oh, não funciona muito bem usar esses Ted não, viu? Vamos chegar mais perto. O campo tá pronto? Tô. Não pode usar as armas. Então você é outro Ted. Ah, você é o Ted obscuro. Oh, não. Oh. Eu irei te derrotar. Não vai, não. Ah. Opa. Botão errado. Acontece. Ah. Sai de pé de mim. Você não vai me pegar. Não. Abrindo garras. Yeah. O cara deu a volta. Como é que eu vou... Oh, não. Eu não tenho capacidade de virar. Oh, 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 oh. Eu não consigo. Eu não consigo mais andar. Vem cá. Mano, tu notou que agora a gente não conseguiu se bater? Vem cá, seu otário. Seu maldito. Ah, não. Não. Nada aqui que a gente se mata. Na moral, na moralzinha, eu tenho essa barriguinha do Ted. Eu tenho essa barriguinha do Ted. Pô, mano, com a barriguinha do Ted. Eu tô brabo. Teu teste tá esquelético, mano. Caraca. Ele vai ficar muito brabo agora. Sabe por quê? Ele olha pra vítima e pê. Oh, não. Tô vivo. Oh, Dark Ted. Porra. Pera aí, pera aí. Vamos te elogiar, então. Momento Transformers. Jocão Polar Ranger. E we we we... A Fuga das Galinhas. Seu otário. O Corico.